Obrigado, Ju. Parabéns também vocês pelo trabalho. Foi uma honra, um momento especial, uma noite mágica, né? Que a gente faz voltar um pouquinho no tempo, num passado recente, mas que a gente ainda está desfrutando muito de uma conquista histórica, dificílima e que vai ficar para sempre aí. Nos encheu de orgulho aí, um segundo Ouro Olímpico. Nos encheu de orgulho também. Maui, Yuri, o professor está com retorno. Podem fazer as suas perguntas aí para o André Jardini responder também. André, boa noite. Aqui quem fala é Maurício Ferreira, da Rádio Bande News FM de São Paulo. Eu queria que até que você relembrasse um pouquinho dessa conquista, né? Uma campanha histórica da seleção brasileira nessa Olimpíada de Tóquio, não só do futebol, mas de um modo geral também, né? Pouco tempo depois ainda, quase seis meses. O que ainda vem na cabeça do professor André Jardini dessa conquista do Ouro Olímpico? Uma competição dificílima, né? Que teve na sua preparação a dificuldade da pandemia, né? Aquela descontinuidade. A gente vinha embalado ali do pré-olímpico. Tínhamos uma equipe base, uma maneira bem sólida já de jogar. E aí veio essa dificuldade toda de não conseguir mais convocar, de ter dificuldade para os jogos, né? E ali na reta final conseguimos ainda fazer alguns amistosos e encontrando já jogadores em outros momentos, né? Alguns que vinham muito bem já perderam aquele ritmo. Outros surgiram, né? Como o Claudinho, como o Malcom, surgiram num grande momento. Então tivemos que praticamente reconstruir a equipe usando alguns, uma base, sim, da equipe que conquistou a vaga. Mas tentando encontrar os jogadores que viviam os seus melhores momentos no clube. E essa foi a grande dificuldade, né? Encontrar depois na competição um ótimo nível técnico, né? Um grupo pesado com a Alemanha. Uma estreia já com cara de final, né? E aquela grande estreia que fizemos com o time muito motivado, muito preparado para aquele jogo. Depois da classificação, confirmamos, né? Com alguma tranquilidade até. Mas depois os jogos de mata, aqueles jogos sempre muito tensos. Porque são jogos que a gente não pode errar, né? E por mais que o Brasil muitas vezes domine o jogo, a gente sabe, a gente conhece bem o futebol. A gente está vacinado e sabe que cada jogo é uma história. E muitas vezes nem sempre os melhores times que tem, as equipes que tem, os melhores jogadores vencem. Tem que estar tudo muito afinado, a estratégia muito forte, a parte mental, o nível de concentração muito alto. Então, são vários detalhes, né? Que nos tiram o sono numa competição daquele tamanho. E aí foram três desafios ali contra o Egito. Uma equipe duríssima que se defendia muito bem. Tinha tomado um gol só na competição. Tirou a Argentina da competição, né? Que se não poderíamos ali nas quartas estar enfrentando o nosso clássico, o nosso maior rival, né? Depois, na semifinal, o México é uma equipe que tradicionalmente complica a vida do Brasil, né? Já também fizeram o final de Olimpíada. É um time muito forte, um jogo que vai para a pênalti, né? Testa os nossos nervos ao limite ali e a preparação realmente mental que fizemos com todo o grupo. E aí, para coroar para mim uma competição que foi de um ótimo nível técnico, uma final do tamanho de um Brasil-Espanha. A Espanha com metade da sua seleção principal em campo. Uma geração talentosíssima, né? Para colocar realmente à prova, né? O nosso trabalho, a nossa equipe, a nossa geração que a gente sabe que é boa, mas que precisava provar frente a uma grande equipe. E aí é uma final para a gente se orgulhar demais, né? Um jogo igual, é verdade, mas ganho na estratégia, na determinação, no detalhe, na qualidade dos atletas que entraram. O Malcom foi decisivo, né? Então, é uma competição para a gente não esquecer nunca mais aí e guardar no coração para o resto da vida. E agora a gente passa a olhar um pouco para frente. O ciclo olímpico que está vindo vai ter três anos de duração. A gente vai ter Paris aí em 2024. O Brasil tinha aquela pressão de conquistar o primeiro ouro olímpico no Rio de Janeiro. Conquistou. Veio o bicampeonato olímpico agora em Tóquio. E agora a gente vai ter um ciclo um pouco mais curto. E claro, com figuras diferentes. Como é que fica a lida com essa pressão e também com esses novos elementos para o futuro ciclo olímpico? É um trabalho que tem que começar cedo, né? Como foi, eu acho que a CBF aprendeu, assim, encontrou um caminho de preparação. Começamos para esse ouro. Começamos bastante cedo, né? O torneio de Toulon foi o pontapé inicial. Ali, para a gente relembrar, né? Já o Douglas Luiz foi o nosso capitão naquele torneio. E a partir dali, ele teve essa ascensão, que chegou, inclusive, a ser titular em alguns jogos da seleção principal. O Antony foi titular e ali já confirmando e mostrando que tinha potencial para continuar na seleção. O Matheus Cunha começa como reserva naquele torneio. Ganha a posição, vivendo um grande momento. E acabou sendo o grande artilheiro aí, né? Dessa jornada olímpica toda. Para não citar vários outros, talvez, que eu pudesse esquecer. Mas, enfim, se começa muito cedo a se formatar um grupo, a se conhecer toda a geração. Não dá para fazer seleção em cima da hora. Às vezes, o pessoal de fora acha que seleção é fácil, que é só convocar os melhores ali uma semana antes e que o Brasil vai sempre ganhar. Mas não, é um trabalho que tem que começar cedo, tem que se testar muitos jogadores, tem que se ir construindo uma identidade. Eu acho que isso a gente foi muito feliz, né? Ninguém imaginava uma seleção sem os seus principais jogadores, né? A gente foi para Tóquio, talvez, sem os principais jogadores da geração, né? Para relembrar, Vinícius Júnior, Éder Militão, Renan Lodi, que era o lateral, o Emerson, nosso lateral direito, o Rodrigo, o David Neres, enfim. Teriam muitos paquetá, jogadores que, inclusive, hoje já são titulares na seleção principal. E fomos sem esses jogadores. E por que vencemos? Vencemos porque conhecíamos muito bem a geração, sabíamos quem podia substituir esses jogadores à altura, jogadores que não foram pela primeira vez, porque já tinham sido testados, já conheciam como era a seleção olímpica, como se joga aqui, o que se cobra, né? E aí se ganha tempo e realmente se dá condição para um grupo de jogadores talentosos, mas que sabe que não é só de jogadores talentosos que se formam equipes vencedoras, né? É preciso realmente trabalho, muito trabalho coletivo, muita dedicação de todos, um norte muito traçado, e tudo isso nós tivemos. E o próximo ciclo, eu acho que a CBF já encontrou esse caminho, é repetir, é começar talvez ainda mais cedo, fuçar bem nessa geração, é conseguir convocar o maior número possível de jogadores para a gente poder ver em mãos, né? Cada potencial, cada jogador, porque a gente nunca sabe com quem vai contar. Então, não dá para se fechar assim só em 20, 30 jogadores, porque às vezes chega no momento derradeiro e a gente acaba perdendo 10, 15 jogadores, né? Então, tem que estar preparado. O meu resumo é esse, a gente tem que se preparar minuciosamente para poder chegar a conquistar uma competição tão difícil como é os jogos ali.